Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais de Veneza dessa vez vamos ver os pontos turísticos mais famosos e a gente vai levar vocês com a gente Bora lá então? Bora! E aí Pelo visto a gente achou agora aqui o caminho das gôndolas, olha que massa né? Muito lindo A gente vai tentar se informar qual o valor dos passeios, mas parece que é 50 euros por pessoa, uma coisa assim Muito massa Aqui ó, passa uma atrás da outra Aqui já tem uma família E eles tem esse uniformezinho listradinho assim, às vezes é preto, às vezes é vermelho Então a gente viu ali a plaquinha com os preços das gôndolas né? Se for de dia é 80 euros e se for à noite é 100 euros Pode ir até 6 pessoas ao mesmo tempo na gôndola e o passeio diurno tem duração de 30 minutos e o noturno tem duração de 35, só um pouquinho a mais Caríssimo Mas tá aí o preço né? Quem quiser Caríssimo Caríssimo Se for de dia é entre 6 pessoas dividindo o valor até... Caríssimo Mas é caríssimo Aqui chegamos agora na Ponte Rialto que é a ponte mais famosa de Veneza, a gente está indo para o outro lado porque o sol está contra aqui, fica melhor de mostrar E a gente vai entrando nos bequinhos Em Veneza E a primeira impressão que a gente tem é que a gente está indo errado Porque é um bequinho muito estreito Mas na verdade esses são os caminhos Nas ruas de Veneza mesmo São ruas que são só para pedestres mesmo Não passa carro Delícia andar aqui E tem bastante sombra porque Os prédios são muito próximos uns do outro A gente vai andando por esses bequinhos Tem só sombra É muito massa E aqui no meio de umas vielas A gente encontrou esse palácio lindo Tem até uma grade aqui na frente É o Palácio Contarini del Bóvolo Nós vamos contar alguma coisa sobre ele agora E o Palácio Contarini del Bóvolo Foi feito entre o século XIV e XV E ele é no estilo gótico E ele pertencia à família Contarini Aqui de Veneza que era uma das famílias nobres aqui da cidade E ele está bem escondidinho mesmo Aqui no meio do monte de ruas E a gente de repente dá de cara com ele É muito legal Bota no Google Maps e vai ampliando Para poder achar a rua que ele tem Isso é A gente tem que até que dar zoom no Google Maps Para não perder uma rua Por pouco a gente não passa ali da entrada Porque ele é bem escondidinho Ele é bem lindo mesmo Ele é maior do que aparenta aqui no vídeo É verdade Ele é bem maior Quando viu fotos na internet Parecia que ele era bem pequenininho Bem estreitinho É, mas ele é bem grandão até Aqui do nada uma academia O povo ficando em forma em Veneza E bota no gol, chega a backyard A gente já aumenta na terra E o negócio é ir se perdendo e entrando nos bequinhos. Olha esse bequinho que a gente encontrou aqui agora, tá passando gôndolas e aqui já tá saindo outra gôndola, nossa, essas perdidas assim que a gente dá fora do ponto turístico é que é massa, porque a gente pega tudo vazia as ruas da cidade, os buraquinhos assim, não tem nada, ninguém. Aí o restaurante do Ivo, será que só chega de gôndola? Eu acho que tem outra entrada por aqui, tô curioso agora, vamos ver, acho que é fechado aqui, ou talvez pela outra rua, vamos ver aqui, de repente, e a gente vai se enfiando, olha só, a gente se enfia nos buraquinhos, é, não, mas olha, não tem, é só se for muito em outra rua, porque aqui ó, a gente deu num bequinho sem saída, a princípio só chega de gôndola nesse restaurante mesmo. Pessoal, a gente tá andando por tudo, saindo da zona turística e olha os lugarzinhos que a gente chega, gente, que encanto. E não é como se a gente estivesse a quilômetros da zona turística, a gente tá a 350 metros da Praça São Marcos. Olha como a água é verde. É só sair um pouquinho dos principais pontos ali e já fica vazia as ruas, é só saber onde andar, né? Água bem verdinha. E aqui tem vários banheiros em Veneza, só que tem um pequeno problema pra usar esses banheiros, né amor? Qual é o pequeno problema pra usar esses banheiros? 1,50 euros. 1,50 euros. Meu Deus. É muito caro. Aí não dá, né? Um xixi é muito caro. O cara vê assim, né, umas ruas e tu pensa, mas será que nós estamos certos? Porque é umas ruas muito estreitas. E é aqui mesmo. Exatamente aqui mesmo. E eu estou acostumado com você, mas eu sou frio e eu não quero esclarecer. Eu não quero esclarecer. Hold on to me and hand in hand will follow. Hold on to me as if you had a choice. A gente está aqui agora na Praça de São Marcos, que tem a Basílica de São Marcos. Esse aqui é o ponto mais baixo de Veneza. É o primeiro ponto a inundar quando a água do mar sobe aqui, né? É a água alta, que eles chamam, né? E isso aqui, às vezes, talvez vocês já tenham visto o noticiário... Vídeo das pessoas caminhando de botinha de plástico, numa pontezinha de madeira que eles botam aqui no chão. Então esse aqui é o ponto mais baixo de Veneza, primeiro a inundar. E aí, como tem essas inundações, a gente percebe aqui na praça alguns relevos também. Não é uma praça 100% retinha. Tu nota subidas e descidas e dizem que lá o chão da igreja, lá dentro... É bem torto. Também é bem torto. Por causa que o chão está cedendo, né? É. É um solo pantanoso. Isso. E aqui nessa igreja é que estão os restos mortais do evangelista, o apóstolo Marcos, que escreveu um dos livros da Bíblia, né? Isso. E ela foi construída no estilo românico, bizantino e gótico. Levou muitos anos para ser construída porque ela tem muitos detalhes. É. Originalmente, ela foi pensada em 828. Ela já foi pensada lá naquela época para abrir os restos mortais do apóstolo Marcos, né? É, e foi a primeira construção original dela. Aí depois eles fizeram outra, né? E nesse formato que está aqui, ela começou a ser construída em 1063. Só foi terminar em 1617. Meu Deus. 600 anos. Ela demorou muito tempo para ser construída. Demorou 600 anos para ser construída. O Brasil não tem 600 anos. Imagina. É. E essa gigantona aí, a Torre dos Sinos, ela é de 1513 e com 98 metros de altura, é um dos prédios mais altos de Veneza. Tu chega aqui, a primeira coisa que tu mostra é o tamanho dela. Ela é muito gigante perto dos outros prédios, né? E, olha, essa torre, ela já está aí há muito tempo, bem adito o que eu falei. Ela já foi queimada, levou raio, destruiu, pegou fogo e ia remontar de novo. Essa daí é a mais nova dela. É, a mais recente, né? A última. A última. É uma pena que, assim como outras coisas aqui na Europa, aqui também está em obra, está fechado. Infelizmente, a gente não tem como ver lá dentro, mas aqui bem do lado da Basílica tem esse negócio aqui que é muito interessante, ó. Ó, a Torre do Relógio, eu não sei o que falar. Torre do Relógio. É, é um relógio medieval, super moderno, ele é do século XV, só que tem muita tecnologia. Ele mostra as fases da Lua, os signos dominantes no zodíaco, as horas e talvez mais coisas que eu não tenha achado, né? É, muito legal, né? É, muito legal, né? Bem interessante que pra época tem uma tecnologia tão louca assim, né? Aham. E ele é digital, porque olha só, em vez de ponteiros ele tem ali ó, agora é 8 da noite em ponto, tá até tocando o sino. E aqui ó, 8 e o 0. Acabei de notar que mudou, né? Tocou o sino e mudou. Tava 7 e 55 e agora tá 8 e 0. Tá 8 e 0. Cara, que incrível. Muito legal, ele é digital, ele não é de ponteirinho não. Aqui na cidade de Veneza, o símbolo da própria cidade é o Leão de São Marcos. Se tu for ver qualquer brasão, qualquer coisa, vai ter ali o Leão de São Marcos. O São Marcos é associado ao Leão, assim como os outros evangelistas, né? O Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 são associados a 4 seres mitológicos da própria Bíblia. O Mateus é associado ao homem, porque focou na humanidade de Jesus Cristo. O Marcos, né? O apóstolo Marcos, focou no quanto Jesus era o rei, né? Então, o Leão é o rei dos animais. O Lucas focou no sacrifício de Jesus, do que ele ter morrido na cruz e tal. Então, ele é um novilho. O novilho que era dado em sacrifício no Antigo Testamento, dessa vez foi Jesus no Evangelho. E o João representa a águia, porque ele foca na Palavra de Deus. E aí a Palavra de Deus vem de cima, assim como a águia. E aqui, ó, podem ver que todas as colunas são brancas e tem duas aqui mais avermelhadas, né? E no século XVIII era aqui que faziam os julgamentos, né? E quem fosse condenado à morte já era executado ali entre as duas colunas. E os mais supersticiosos não passam por ali no meio das colunas, né? É porque é ali que as pessoas morriam, né? Uhum. Pode ser até que não seja, mas eu acho que quando começa a aqua alta aqui em Veneza, começa por esse negócio aqui. Olha ali, ó, tá fazendo borbulhinho. É, tá borbulhando, saindo, tipo saindo água da terra, né? Acho que não tá alto o suficiente pra inundar a praça, mas pelo menos esse ponto mais baixo aqui parece que sim. É um buraco aqui, né? É, um buraquinho. Ah, aguenta o bolhinho, meu Deus! É, tá saindo água debaixo da terra. Pessoal, a água tá super alta, ó. Por isso que eu acho que tá saindo lá naqueles buraquinhos. E olha lá, tem uma ilha com a vista da igreja de São Giorgio Maggiore. É bem bonita. Agora tem esses paus atrapalhando a vista aqui, mas mais lá de trás tava mais bonita ainda. É, lá é uma ilha que só é acessível por barco, mas dá pra ver daqui e é bem bonita a vista. E uma das melhores coisas quando a gente encontra em viagem é feirinhas. Olha isso, gente! Quanta feirinha! Cheia de souvenirs, lembrancinhas. Muito legal, né? As pessoas estão piscando aí na imagem e não tá de verdade. Não, não! Só a câmera que tá fazendo. Aqui tem o Jardine Reale. Não sei como é que é. Ah, tá! Tá aqui, ó. De terça a sexta das oito e meia às sete. Sábado e domingo das oito e meia às sete e meia. E fechado nas segundas-feiras. Hoje é uma segunda-feira. Então não adiantaria nem a gente vir em outro horário. Mas é os Jardins Reais aqui de Veneza. É um lugar super de boas, assim, pra ficar, relaxar e tal e tem muita natureza. Uma pena, né? É bem aqui do lado da onde tem os canais e também do lado da onde tem essa feirinha que a gente mostrou. Essa aqui na nossa frente é a Ponte de la Palha. Esse nome provavelmente é porque os barcos descarregavam Palha aqui antigamente. Ela tinha uma original de pedra aqui no lugar, que era a ponte de pedra que era a mais antiga de Veneza, no ano de 1360. Essa nova versão é de 1847. E através dessa Ponte de la Palha a gente consegue ver a Ponte dos Suspiros que a gente vai mostrar ali pra vocês agora. O que dizem sobre a Ponte dos Suspiros? Falando assim até parece uma coisa romântica, né? Mas na verdade eram os presos que eram julgados e passavam por aquela pontezinha ali. E quando eles olhavam na janelinha a liberdade pela última vez, ou eles iam ser presos, ou iam ser executados, eles suspiravam de tristeza, né, vendo a liberdade pela última vez. E é bem assim ó, olha só. Só uns buraquinhos mesmo que eles enxergavam a liberdade. Devia ser uma cena triste, né? Esse prédio aqui da esquerda é o Palácio do Cali, onde eles eram julgados. E olha aqui como é que são as janelas aqui ó, essa aqui era a prisão. Então ou eles iam pra prisão pra aguardar a execução, ou então eles iam pra prisão perpétua. Então assim ó, aqui se caso eles fossem condenados a morte, ali já são as colunas onde eles eram executados, bem ali no meio. Eu nunca sabia que você era o Palácio do Cali, meu querido. E eu estou contigo com você, mas eu estou cruzando e eu não quero me enxergar. Eu não quero me enxergar. Aqui no cais, né, chamado Riva della Schiavone, tem também uma estátua equestre do Vitória Emanuele II. Primeiro rei da Itália. Tem várias coisas, tem a galeria lá em Milão. Tem muitas coisas. Tem em Turim, né, que é a cidade natal dele. E aqui em Veneza não podia ser diferente. Acompanhe a viagem, hein, não vejam só esse vídeo. É, tem vários vídeos aqui no canal, vocês não podem perder. É, dessa viagem incrível. Tá muito massa essa viagem. A gente tá dando várias dicas. É, se vocês não viram os outros vídeos, vai lá e volta e vê porque tá muito legal. A gente não se ligou com os mercados aqui, fechou tudo às nove, né. E aí tava tudo fechando aqui e a gente achou uns calzone aqui. É, uns calzone de presunto. A gente se baseia na claridade e não as coisas fecham na hora certa. É, então, mal o sol se pôs, já não tava tudo fechado, né. Então, vamos ver como é que é o calzone italiano agora. Morde aí, véi. Tá quente. Tá quente? Morde, vai. Só pra golaça, né. Vamos tentar. E quente. Quente. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou faz o quê? Deixa aí o teu like. Se inscreve no canal. Tem o nosso Instagram aqui em cima também. Segue a gente por lá. E até o próximo vídeo numa nova cidade. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigado.